Compreendo o coração Coração, meu coração, para que tanto chorar? Se chorar, fizesse ao menos ela regressar um dia Eu jamais lhe pediria seu amargo branco cessar Compreendo o coração, que imensa a sua dor Sei que quem tanto venera, pra você não foi sincera Me trocou por outro amor Coração, meu coração, não me faça mais chorar Vamos para bem distante, pra dar fim nesta paixão Vamos desistir, coração, de amar quem não sabe mais